Tutorial de como destruir o Luke, vou te passar aqui mano, um geralzão sobre o personagem, ok? Claro que não é receita de bolo e conforme você vai elevando o nível, o mindgame no jogo vai mudando Mas eu vou te fazer aqui mano, um geralzão sobre o personagem pra você entender como que funciona o Luke E algumas techs que você pode usar contra o personagem Bom, vamos lá, geralzão aqui começando, lembrando que o personagem tem 10 mil de vida, ou seja, ele tem a média aí do jogo E ele tem duas coisas muito boas, o Luke ele lembra muito a gameplay do Ken, mas ele tem duas coisas muito fortes aqui mano A primeira deles é o soco médio agachado do Luke, ok? Esse golpe inclusive foi nearfall, tem mais o cover, mas ainda assim é um golpe excelente Esse golpe vai servir pra várias coisas cara, tanto pra whiff punch, quanto pra counter poke E cara, uma coisa que ajuda muito desse golpe aqui do Luke é porque ele também vai ser uma entrada pra drive rush Só que como ele vai fazer uma entrada com um golpe médio, no caso sendo um golpe high Ele não vai ter aquele scaling pesado que vai ter no início Já fiz um tutorial aqui mano, se você ainda não explorou meus tutoriais básicos de jogos de luta, beleza? Em especial de Street Fighter 6, explora, porque eu expliquei como é que isso funciona Se você não entendeu o que eu falei, é o seguinte Quando você faz um chute médio agachado e entra, você pode ver que o scaling do próximo golpe saiu em 68% Se eu fizer um golpe médio aqui, que é high, ou seja, que não é mix up, ele sai com 85% Ou seja, os golpes cancelados com o soco médio agachado do Ken e o avanço dele na sequência Vai dar mais dano ali, por isso é uma coisa muito importante A outra coisa que faz o Luke ser muito bom é o soporte em pé cara Mano, esse golpe vai muito longe, esse golpe que é excelente Vocês vão ver que eu vou mostrar algumas techs que você pode fazer Só que a grande treta é, ainda assim, como ele vai muito longe Ele pode, por exemplo, fazer um sandlast aqui na distância Pô cara, excepcional velho Então, é um golpe excelente claro né mano Pegou, drive rush e vai pra cima Então, isso aqui é algo muito importante Ok, aqui do Luke Bom, vamos começar a passar aqui algumas techs que você pode trabalhar com outro personagem E também fazer um geralzão que você entendeu o que acontece na luta Mas antes, queria pedir pra você deixar aquele like Ok, e se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito Isso é muito importante aqui pra gente Ok mano, ainda mais porque a gente tá passando muito conteúdo aqui Conteúdo avançado aqui pra você também Ok, então deixa aquele like Porque isso vai me ajudar a poder trazer mais conteúdos como esse E se você é novo, se inscreve aí, ok Bom, outra coisa que você tem que entender aqui que é o básico aqui do Luke É que geralmente o personagem tem um golpe positivo na defesa Um golpe normal, sem ser o único ataque Sem ser o golpe especial Geralmente o personagem tem um golpe apenas positivo na defesa Alguns não tem, outros tem dois Mas no geral a média é um E o do Luke é justamente um soco médio agachado Então se ele der um soco médio agachado na sua defesa A vantagem é dele Se você tá em burnout, a vantagem dele é por uma vantagem que vai durar uma semana Então aí é pior ainda Mas beleza, ele tá mais um Quando um Luke fizer isso aqui em você na defesa Ele tá querendo te pressionar Fique de olho qual que é o próximo golpe dele, ok mano Se ele fizer isso aqui e um soco fraco agachado, no caso Tem que ser um soco fraco agachado Essa é a rota de frame trap do Luke Viu ele fazendo isso? Ele quer pegar você apertando o botão Pô Yura, mas tu enfrentou um Luke e faz soco fraco Soco médio agachado e vai pro soco fraco em pé Ou dá soco médio agachado, dá outro soco médio agachado Eu posso interromper? Pode, ok Pode interromper também Vou colocar aqui para o Luke Fazer justamente dois médio, ok Tá lá Ele vai fazer então os dois médios aqui Ok Ele tá lá Ele vai fazer os dois médios, beleza? Você pode ver que aqui eu ganho Repara Aqui ó Aqui eu ganho Então se ele estiver fazendo um médio E outro médio, por exemplo Aí você pode ganhar Se você for contestar Sempre conteste com um golpe de quatro frames E também já vai para a rota de counter hit Aqui ó Pá Pô Pegou, ok Aqui ó Se liga, se liga Pá Pegou, ok Então aqui você já tá esperando pegar em contra-ataque Então você já vai lá e manda uma rota de contra-ataque Para cima do seu adversário Outra coisa importante é que como o soco médio agachado dele foi nerfado Se ele whiffar, ok Quer mandar um golpe no vento Tá mais fácil você fazer uma pressão Então aqui ó Mandou Beleza Você pode tentar fazer um whiff punch É difícil? Pô mano É muito difícil, ok Mas saiba que agora tá mais fácil Então você pode Pode tentar, cara Ok Você pode tentar e pegar ele Às vezes ele se acaba conseguindo Agora em termos de posicionamento contra o loop Você vai ficar atento a duas coisas A primeira é claro O soco médio agachado dele, ok Que é um golpe excepcional Se ele usar um multio de médio agachado Aí também é bom você ficar atento Mas geralmente os dois principais problemas seus Vai ser o soco médio agachado E o soco forte em pé Você sempre tem que tá pensando a distância Aonde esse golpe aqui vai, ok E é bom você tá bem posicionado Porque se ele mandar esse golpe parar Ele tá negativo o suficiente pra você punir Você vai punir? Cara Nessa distância aqui? Não, ok Mas se ele errar e sair mais perto Aí você pode punir com um golpe fraco ali Talvez até um médio encaixe Mas no geral eu recomendo você tentar o fraco mesmo Agora o que ele pode fazer é o que? É isso aqui ó Isso aqui é uma coisa muito comum, ok Ele mandar a jogada e cancelar o sandblast Se você encurtar a tela a tempo, ok Na hora E aqui ele mandar e sair muito perto assim Você pode tentar uma punição Aqui ó Pegou Aqui ó Pegou em punição, ok Porque ele fica menos oito Nessa situação aqui do sandblast fraco Como é que eu sei que é o sandblast fraco? Você vai ver que ele vai ser muito rápido, ok Ele tá sendo bem, bem rápido Então se sair assim perto de você Você consegue executar uma punição depois Se sair longe, igual aqui ó Distância máxima basicamente Saiu longe, cara Aqui só aceita, mano Aqui só aceita Não tem muito o que fazer A não ser que você consiga ter um gap o suficiente Muito difícil ter o gap Mas Dependendo se for uma distância muito, muito na ponta Tá ligado? Pode ser que você consiga Mas no geral Nessa situação aqui, cara Tende a ser tudo pro Blocks Doom Bom, em termos de espaçamento Você vai estar sempre de olho em duas coisas Que é o soco médio agachado dele Ok? Se ele fizer muito chute médio agachado Ele também tem que ficar atento Às vezes o look tá aqui de boa Ele anda pra frente do chute médio agachado Pra tentar pegar a sua movimentação Mas é basicamente soco médio agachado E principalmente soco forte em pé Se o soco forte em pé Bateu na tua defesa, cara Se for muito perto Você consegue punir Geralmente Você vai punir isso aqui Com um golpe fraco Você até consegue encaixar o médio ali E tal Dependendo Mas geralmente eu recomendo mais um golpe fraco Agora Se for muito na ponta assim, cara Aí você pode esquecer Que você não vai conseguir punir de jeito nenhum Ok? Agora Outra coisa importante É muito normal o look fazer isso aqui Ok? Ele vai lá Opa, calma aí Isso aqui Isso aqui é super normal Ok, mano? Do jogador de look Do jogador de look fazer esse cancelamento Então Como que vai funcionar o Mind Game nessa hora? Bom Coloquei aqui pra ele executar Ok, mano Coloquei aqui pra Pra ele executar aqui O comando do cancelamento Aqui com o fraco Se for sendo dash fraco Cara Se for na ponta assim Igual tá aqui, mano Não tem o que fazer Só aceita Pô, Yuri Como é que eu sei que é o fraco? É porque vai vir muito rápido E assim, mano Ó Defendi e soltei o controle Eu não tomo o golpe, tá vendo? Eu tô tão preso Tão preso na vantagem dele Que eu nem tomo o golpe aqui, ó Ó Defendi e soltei Defendi mesmo assim Automático Beleza? Porque eu tô preso Na defesa Agora Se for de perto Ok Ó Você vai ver aqui, ó Mandei ele mandar o golpe Tô preso na defesa Beleza? Tô preso na defesa Só tenho o controle Não tem o que fazer nada Ele defende automático Mas se foi o fraco Aí você pode punir Aqui, ó Você manda o médio E punir ele, ok? Se mandar sandblast Fraco Aí você consegue Pegar ali o look Agora Outras coisas que eles podem fazer É usar o sandblast Médio E o sandblast Forte Bom, eu coloquei aqui pra ele fazer um médio, ok? Se ele fizer o sandblast médio Você até consegue punir Se realmente você vai punir com o fraco Aqui Mas cara Ainda assim é muito difícil Ok, mano? É muito difícil aqui Ainda mais porque a gente tá contando Com ele batendo muito, muito perto Beleza? Agora, se for numa distância maior É aí que entra a parada Se liga Aqui você pode dar parry Então É difícil o que eu vou falar aqui É muito difícil, ok? Mas aqui, ó Você pode tentar fazer isso O parry perfeito Se você acertar o parry perfeito Você acerta ele E faz um insta drive rush E tenta punir o cara Então nessas situações Às vezes você pode acabar acertando Aqui, ó Agora eu consegui acertar Beleza? Aí, ó Consegui acertar ele Então se for um sandblast É... Médio Você consegue fazer isso Se tiver numa distância maior Você tem que acertar parry perfeito Mas se você acertar Aí você consegue Executar uma punição ali dele Aqui, ó Igual eu fiz aqui agora Beleza? Beleza E se for o sandblast forte Você pode ver que o sandblast forte Ele é bem mais lento, ok? Ele é safe Você não vai conseguir fazer nada Apesar da vontade ser sua Só que ainda se empurra Agora Se for numa distância máxima Aí você tem 100% Praticamente acho que Não tem nenhuma situação Que ele fique pro box tum Acho que realmente não tem como Talvez um drive rush no máximo Mas aqui você vai ter o gap Então aqui, cara É a mesma ideia Bateu? Tenta acertar o time Do parry perfeito Ok? Se você acertar o parry perfeito Aí você avança pra cima dele Aqui você já faz o parry Já dando o drive rush Beleza? Já faz tudo de uma vez Aqui, ó Aqui eu consegui fazer a punição Aqui contra ele Aqui, ó Aí você faz isso Você dá o parry Já fazendo o dash Na sequência, ok? Se você acertar o time Você vai pra cima E vai conseguir Punir ali o look Se for o sandblast OD Aí não tem o que fazer mesmo Mas ele também tá gastando barra E tudo Mas fica ligado nisso Isso aqui é uma situação Que você pode treinar Praticar É meio difícil de fazer Mas se você acertar Você vai dar uma punição Que o cara vai ficar até abalado No meio da partida Agora Outra situação Que é comum Pensa aí Nas ligas mais baixas Nas ligas mais altas Acontece de vez em quando Que é esse target Como do look Esse soco médio Em pé dele É menos 3 É safe Agora Viu ele fazendo isso aqui Duas vezes Já é menos 8 Aqui você já pune Com médio Ok? Pô O cara fez 3 vezes Menos 14 Aqui você pune com um golpe forte Aqui você destrói a vida do look Ok? Se ele fizer tudo É menos 12 É até mais safe Do que os 3 hits Mas ainda assim pune com um golpe forte Então cara Fica ligado Ok? O look Errou na tua frente Esse target combo Aqui ó Vou parar no segundo aqui mesmo Ó mano Parei no segundo Então Look chegou na tua frente Chegou na tua frente lá Foi lá Pá pá Errou Mano Pune o cara Ok mano Deu o target combo Errou Pune o cara pesado Ok? Vai pra cima mesmo Não deixa passar Foi de mais hits ali Cara Errou mais golpes ali E tal Se vier 3 ou 4 golpes Ali do target dele Pune mais pesado ainda Mas fez target na sua defesa Fique atento e puna ali o look Agora outra situação extremamente comum de acontecer E eu vou te explicar o mind game pra você não ser beitado Ok mano? Fica ligado que tem um mind game aqui O look ali não faz isso pô na loucura não Cara Tem um sentido Que é essa jogada aqui ó mano Ele vai lá e carrega o knuckle na tua cara Por que que ele faz isso? Por vários motivos ok? Vamos lá Se ele carregar aqui E bater na sua defesa A vantagem é do adversário Ok? A vantagem é do look Ele vai ficar mais 4 Aqui o turno é dele cara Beleza? Aqui ele pode mandar o médio E se você apertar o botão você toma Então é difícil mesmo ok? Agora o que que você faz contra isso? Viu ele carregando knuckle na tua frente? Você vai dar drive impact ok? Porque você vai absorver os dois hits E vai pegar o cara Viu? Carregando mano Nem espera ó Carregou Drive impact E bate no cara Fechou? Carregou Drive impact E pune aí o look Beleza Quando você vai fazer essa situação drive impact Nos knuckles carregados Enquanto ele não tiver 3 barras de super Você tá vendo ali que o adversário tem 3 barras de super? Se o adversário tem 3 barras Você não faz isso Por que cara? Que você não vai fazer isso? Eu vou te mostrar aqui agora Bom Fiz aqui a gravação Se liga no que que vai acontecer Mandei E aí ele vai cancelar no level 3 E aqui mano É muito fácil pro look Então O cara tem 3 barras mano Não dá drive impact Então você vai ser veitado Então como eu falei Tem um motivo do por que os looks fazem isso Se ele não tem level 3 Pode dar drive impact Tem level 3 Não faz Pô Yor Então o que que eu faço nessa situação? Você tem algumas ações que você pode fazer Bom A primeira dela é tentar cortar o look Ok mano? Você pode ver aí o que que é os golpes mais fáceis do seu personagem Vou ser sincero Não acho fácil cortar esse golpe aqui não mano Você pode ver aqui Tudo bem que eu não sou player de look de fato Mas Você pode ver que também não é fácil não Quando você for testar isso no treino Você tem que adicionar um delay Ok? Porque aqui eu sei que ele vai fazer o golpe Então Cara Eu não vou ver o cara fazendo isso aqui E vou reagir na hora com o suporte em pé Isso aqui não vai acontecer na partida Você sempre tem que adicionar um delay E adicionando um delay aqui ó No meu botão Você tá vendo que pô cara Com golpe forte mano Pô muito difícil aqui pegar Tá ligado? Porque você não vai reagindo no início Ali no meio da luta Então você pode Tentar aí fazer Um ataque pra poder parar ele As vezes um soco fraco Com um delay legal Acaba pegando ali o look A outra opção cara É você tentar dar parry Ok mano? Você pode tentar dar parry Aqui Nos hits dele Também é difícil Lembrando que se você não acertar Perfect Parry Ok mano? A frame que vai ficar depois É a frame de defesa Ou seja Cara Se o look tá em vantagem Aqui ó Aqui eu acertei Ok? Então dá uma puni Agora Se você der parry e errar O look vai continuar em vantagem Beleza? Então essas são as situações Você tem level 3 Muito cuidado com o Knuckle carregado Agora outra situação interessante do look Que é o Avenger Avenger é esse comando aqui Que ele sai correndo Na tua direção Beleza? Esse aqui é o Avenger dele Quando ele faz o Avenger Ele tem duas opções Ou ele faz o No Chaser Que é isso aqui Ok? Se ele fizer isso aqui na tua defesa A não ser que você esteja de Burnout Cara Ou ele consiga fazer muito Muito na ponta Geralmente é punível Mas é bem raro eles fazerem Geralmente eles fazem isso aqui Pra fazer setup E aí depois do setup Ok? É um combo que ele vai lá Mano um monte de Knuckle Pra você Knuckle que é esse golpe aqui Ok? Esse é o Knuckle médio E esse é o Knuckle forte Knuckle fraco Knuckle médio Knuckle forte Ok? Pra você conhecer as animações Esse aqui é o Knuckle No Overdrive Fechou Então geralmente Esse aqui vai fazer pra setup O setup que ele faz isso Ele fica positivo Então muito cuidado Aqui eu consegui fazer ele ficar Menos 2 Então igual eu falei Se ele fizer certinho Cara Muito difícil punir isso aqui Aqui ó Ficou 0 Ok mano? Então geralmente Isso aqui você não vai conseguir Punir A não ser que seja um erro do cara Agora o que pode acontecer De ele vir É de mix up Ele pode usar aqui O Impaler Que é isso aqui Que é o Overhead Ok? O Overhead é menos 8 Se ele fizer o Overhead em você Cara Aí sim você punir com o médio Se ele fizer o OD Aí é menos 5 Você punir com o golpe fraco Vou até mostrar aqui Agora pra você Ok? Na prática Aqui eu punindo Aqui o Luke Já coloquei aqui ó Pá Beleza? Médio Punir Ok? Então aqui ó Ele vai lá Overhead Pá Punir Ah outro detalhe importante Só o Overhead Então aqui ó Tô defendendo agachado Eu vou tomar o golpe Então ele mandou lá Overhead Ok? Você vai lá Manda o golpe Defende em pé E punha o Luke Fechou? Aí ó Defende em pé E punha o Luke Beleza? É Se for na versão OD Você até consegue Punir Só que você vai ter que punir Com o golpe fraco Dessa vez Beleza? Aqui ó Vai punir com o golpe fraco Lembra que como você vai fazer a punição Você já vai acertar a encounter Então Aquela mesma ideia de outro tutorial que eu já fiz Por isso que eu falo pra você maratonar o canal Já vai pra rota de counter Fraco Médio Ok? Já vai pra rota de counter Fraco Médio Ok? Calma aí Fraco Médio E aí vai combar Ok? Que a gente já é certeza que vai combar Porque a gente já sabe que vai pegar a encounter Bom então Antes da gente ir pra última dica Aqui mano Se esse vídeo tá te ajudando Não esquece de deixar o like Que é muito importante pra mim Ok? Mano Isso é extremamente importante Pra você ajudar Aqui o nosso canal Beleza? Mano Então já vai clicando No joinha aí E claro Se você estiver conhecendo agora Já aproveita E se inscreve no canal Beleza? Que agora eu vou te explicar Aqui uma ideia Bem legal Que você pode fazer contra o Luke Que é um fake mix up Bom O Luke tem o frente soco forte dele Que é esse golpe aqui Ok? Esse golpe é safe Se ele fizer os dois Aí Ele é menos de nove Ok? Então ele tem essa jogada Aqui também E aí Ele muitas vezes Como esse golpe aqui Ele vai ser pro nível O jogador de Luke Se bater na defesa Vai cancelar no sandblast Por exemplo Essa jogada aqui Que as vezes acontece Mas você pode ver Que no alto nível Não costuma acontecer muito Por quê? Por causa de que Isso aqui É um fake mix up Isso aqui não é real Ok? Então aqui ó Pá Você interrompe Então se você ver um Luke Fazendo os dois itens Aqui em cima de você Cara Aí sim Você pode Interromper ele Ok? Então não tem esse mix up não Cara Isso aqui não é Mix up aqui Contra você Beleza? Aí Qual que é a questão? Esse golpe aqui Já é negativo Então depois de você Defender esse golpe Você já pode Se preparar Pra apertar um botão Então Foi Já preparei o botão aqui E tô lá Tô interrompendo ele Beleza? Isso aqui é um fake mix up Mesma ideia Vou acertar um fraco Ok? O golpe aqui Ele vai vir com vantagem Ok? Esse golpe aqui é mais 4 Eu vou acertar em counter Não vai ser punch counter Mas ele vai pra mais 6 Porque eu vou ganhar 2 frames De vantagem Ok? Então tá lá Mostrando aí como é que funciona Essa punição Beleza? Mano Tutorial aqui Ensinando muitas técnicas Contra o Luke Muito importante Pra você entender mais Da matchup Se esse vídeo te ajudou Não esquece de me seguir No Twitter E no Instagram Mano Pra você acompanhar Os próximos conteúdos Que eu vou fazer Ok mano? Que tem conteúdo Que acaba mais Lá nas minhas redes sociais Eu tô sempre lá Conversando com o pessoal Então me segue lá No Twitter e no Instagram Que tá aparecendo na tela Beleza? Então é isso Te vejo No nosso próximo vídeo